Mas devemos lembrar que o William enfrentará nomes de peso, como o Brandão. Se Horce subir aí com o Javorsky, vai dar briga braba, hein? Já a Edoque ontem confirmou sua nova parceria com o Pacho, como seu treinador. Então é isso, gente. Eu queria contar pra vocês aqui em primeira mão. Madrugão Suplementos. A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, Marombada? Só na suavidade? Galera, se você quiser ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da Maromba, não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. Antes de iniciar o vídeo, aquele recadão da madrugão. Lá você encontra tudo em suplementação. E usando meu cupom MN, você consegue um descontaço exclusivo e ajuda demais aqui o canal. O link tá aqui embaixo na descrição e no QR Code aí ao lado. Após todo o hype em cima do Arnold Classic, onde nossos brasileiros deram show, ontem, Fábio Giga fez um post especial à nossa atual estrela, Ramon Dino Pro. Em post, ele escreveu Golden Boy chegou e dominou a cena, a genética dos deuses, irmãozinho, e marcou Ramon. E Ramon deu aquela moral pra Giga, respondendo E falando nas feras que subiram pelo Arnold Classic, Diogo Montenegro e Juxi Tarra já estavam confirmados também para o Boston Pro. Mas parece que teremos mais brasileiros nesse páreo. Então é isso, gente. Eu queria contar pra vocês aqui em primeira mão. Tô indo pro Boston Pro. Então é isso, pessoal. Estão sabendo aí, próximo sábado estarei lá representando todos vocês de novo, todo o Brasil, todas vocês mulheres aí nessa Semana da Mulher, né? É, vamos estar lá no palco do Boston Pro e já conto com a torcida de vocês. É, marombada. Angela Borges também estará no game, onde a disputa provavelmente ficará entre ela e Juxi Tarra. Já a Edo que ontem confirmou sua nova parceria com o Pacho como seu treinador. E o cara surpreendentemente pegou um avião sentido Estados Unidos. Ele, que ao meu ver está sempre no shape, pronto pro combate, só meter a finalização e subir, poderia ir junto com o time growth para Boston. Mas parece que não é o caso. Ainda ontem no aeroporto ele mandou aquele café da manhã típico americano. Bencozão, pão e ovos. Onde ele deve ter ido fazer aquele passeio em família. E por falar em Boston Pro, bora dar uma olhada aí nos nomes mais hypados que teremos no evento? Na Open, Bonac vem como favorito. Ele que pegou o top 2 neste último Arnold. Mas também teremos nomes como Cuclo, top 3 e Regan Grimes e Dauda. Já na Classic, muito provavelmente Urs leva essa. Ele que foi top 3 no último Arnold, vem como favorito e deve levar a categoria. Na Men's Physique, Diogão, Emmanuel Hunters e Erin Banks, top 3, top 2 e top 1 consecutivamente do Arnold Classic, vão para mais um combate. Já pela Wellness, como dito, a briga deve ficar entre Angela Borges e Jiu Jitara, com Yarishina também querendo levar esse título. E na biquíni, nossa brasileiríssima Isa Pessine vai em busca desse título. É, Marombada, Boston Pro vai pegar fogo. Seguindo com o vídeo, ontem Javorski postou algumas atualizações de seu shape, que seguem em preparação para o Muscle Contest Campinas daqui menos de duas semanas, que dá vaga para o Límpia. E ele vem como favorito. Até o momento não se tinha conhecimento de outro atleta que subiria com Javorski. Mas o alemão, Krimo Amari, além de tentar o Boston Pro, vem também para o Brasil competir na Muscle Contest, conforme post feito por ele, marcando os eventos. Krimo subiu ao lado de Alex dos Anjos e Edok ano passado no Portugal Pro, e acabou ficando no top 8. Outro nome que vem sendo especulado e pode causar problemas a Javorski é Horst, vem sendo muito especulado que o cara pode subir também neste evento. E ontem, ele postou uma atualização de seu shape, e deixou no ar a pergunta, quanto estou pesando? Hehe, marombada, se Horst subir aí com Javorski vai dar briga braba, hein? Será que Horst sobe? Será que teremos esse confronto? Bom, eu deixo aí com vocês. Comenta aí! E fechando o vídeo, ontem William Martins postou algumas fotos de sua última atualização de shape para o Arnold South America, que acontece daqui 8 semanas. O cara tá grande e vem evoluindo. Mas devemos lembrar que William enfrentará nomes de peso, como Brandão, que em sua última atualização apareceu sinistro. Ele, que está na Dragon's Lairs, ontem ainda no canal de Flex apareceu mais um pouquinho de suas costas sinistras. Boff, que também vem na sua melhor versão. O monstruoso Thiago Lins, que sempre vem com um mamute no palco. E o novo atleta growth, Big Jeff, que também está confirmado para este evento. Hehe, marombada, o Arnold South America vai pegar fogo. E eu estarei lá fazendo a cobertura pessoalmente. Então, se você quer saber tudo o que vai acontecer, tanto no Arnold, quanto em Campinas, já me segue aí e ative o sininho para não perder nada do Muro da Maromba. Um grande abraço, marombada!